Você quer participar do maior grupo de descontos em tecnologia do Brasil? Venha para Desconto Gamer, a melhor equipe de especialistas que vai te ajudar a adquirir o que você mais precisa. Então, tá esperando o quê? O link para fazer parte deste grupo está na descrição e no comentário fixado logo abaixo. Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Planeta, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai trazer o jogo do anime que é sensação do momento. Jujutsu Kaisen, aqui diretamente para vocês, agradecer imensamente a Bandai Nanko por ter nos enviado o jogo aqui para que a gente pudesse testar junto com vocês, que é lançamento aqui no canal e vamos trazer bastante gameplay dele. Galera, hoje eu vou testar ele aqui, acabei de instalar ele, então a gente vai pegar, vai jogar aqui pela primeira vez. Cara, eu conheço muito pouco do anime, muito pouco mesmo do anime, então se eu falar algum tipo de besteira, falar o nome do personagem errado, eu já peço desculpa aqui antecipadamente para vocês e também quero agradecer a vocês por vocês fazerem em todos os vídeos aquele nosso combo que eu peço. Vídeo após vídeo aqui, por mais de dois anos aqui, eu venho fazendo essa campanha para a gente chegar aos mil inscritos, tá? Então pessoal, se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, eu peço que você faça aquele combo, o combo que é o combo do nosso canal. Você vai se inscrever no canal, clicar no gostei, clicar no sininho para ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal e vai compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos do WhatsApp e do Telegram. Fazendo isso, você ajuda bastante o nosso canal para que a gente possa trazer cada vez mais jogos aqui para que eu possa apresentar para vocês. Lembrando que Jujutsu Kaisen, ele está disponível para PC, Playstation 5 e Xbox Series. Playstation 4, acho que Xbox One também, agora eu não tenho certeza, mas a nova geração e PC já está disponível. E Playstation 4, porque quando eu fui baixar aqui tinha versão de Playstation 4 também para baixar. Pessoal, sem muita conversa, sem muito mimimi, solta a vinheta aí e vamos para a gameplay. Estamos de volta pessoal, do Jujutsu Kaisen, nova expansão adicionada, a Bandai aí, ó. Pyking, Jam Drops Game Studios, feito na Rianjine. Cara, tanta empresa que é isso, Cyclicon. Curset Clash, vamos lá. Tá, eu aceito, aceito de novo, aceito de novo. Nem sei o que tem naquele termo ali. Tem o modo história, batalha livre, loja, lobby online, cooperativa online e versus online. O que que tem na lojinha? Na lojinha provavelmente deve ser para de Periskin, né? Só que são itens para batalha, não sei se serve para o online. Aumento máximo de ponto de vida, valor de defesa. Eu acredito que isso aqui não sirva para o online, gente, porque vocês servem para o online. Aqui, plaquinha. Aqui, olha, as roupinhas aqui. Riojitadori. Olha o Guju aí. Há várias roupinhas aqui para se comprar na loja. Ali as poses, aqui as falas. Vamos jogar o iniciozinho do modo história? Baseado no Jutsu Kaisen de Jake e Akatami. Produzido por Bandai Namco. Se eu conheço pouco anime, eu vou conhecer pelo jogo. Se eu não tivesse pegado aquela coisa lá atrás. Se eu não tivesse comido. Você é um filho forte, então tenta ajudar os outros. Desculpa por o tempo, Yu-Gi. O que está acontecendo? É apenas... Antes, eu estava muito fechado. Eu não consegui salvar ninguém. Me ensina a ser mais forte. Eu gosto do seu entusiasmo. Vamos continuar com você. Olha lá, treinamento especial. Onde você vai me ensinar? Porradaria agora, né? Eu vou te ensinar o mais poderoso Jujutsu. Eu vou te ensinar. Vamos continuar com você. Sim, isso é um honra. Primeiro, por que não você faz o caminho para mim? Ah, consumi a medidor de avanço. Ah, super fofo. Vamos ficar perto do Jujutsu. Não. Se a próxima, você tenta me ensinar se você for doido. Se a próxima, você tem que invadir. Muito bom A gente tem Last time To the head Very good Look out There Very good You're already head and shoulders above most when it comes to close combat Try and view in cursed energy I already know how to do Think of it a truck I can't now That bunch of stuff has been lost But nothing Ah Preciso encher o meditor Hmm Hmm Tchau Eu acho que eu deveria ter uma vez sério Tá Tá, ele o 2 eu defendo, né Minha tempo é limitado, sabe? Você tenta de novo! Tchau, tchau, tchau Ah, pressa Ah Você sente o infinito? Como você gosta disso? Não é muito forte Ah Acho que você é o tipo que aprende com o que faz Vá aí, então Não tira de volta Vá aí Vá aí O que é isso? Toma! Pô, Goju, tomou, hein? Pronto, passamos do treinamento, né? Pronto, passamos do treinamento. Contra essa graduação especial, eu tenho que trabalhar de alguma forma. Porque precisa de emoções negativas. Na luta em que você tem, todos os estudos estão tratados de produzir energia curta, usando até as espadas mais espadas de emoções. E eles estão treinando formas de evitá-los de suas energias curta quando suas emoções estão secarem. Eu tenho um trabalho para fazer antes de eu enfrentá-los. Ah, é quem vai passando os capítulos aqui, né? Iniciar a batalha, bora! Vamos ganhar! Yuji Itadori! Vamos jogar com o Yuji Itadori! O Gudeu já tá amaldiçoado. O Gudeu já tá amaldiçoado. O Gudeu já tá amaldiçoado. Uh.. E aí Olha só pro nov! Vamos lá. 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 Você pode continuar? Não. Você pode continuar? Você pode continuar? Não. Não. Calma. Moleza, moleza. Mas eu acho que jogou... Sei lá, cara. É meio complicado de pegar os movimentos aqui. Oh, como é que vai? Oh, sobre isso. Então... Ele é meio assustador para dizer a verdade. E eu continuo a ouvir... É um milagre. Isso é tudo que ele está fazendo para você. O que você fez? Eu apenas me derrubou. Se ele não possui por Tsukuna quando ele acorda, então ele pode ter potencial como um vessel. Agora, eu tenho uma pergunta para você. O que você acha? Então... Mesmo que ele seja um vessel... Mas... Eu não quero que ele morre. Um pedido de um estudante precioso? Deixe para mim. Deixe para mim. Mas o resultado final é... Ainda é a sua execução. Ah? A sua recap não se encaixa com os eventos atualmente. Deixe para mim. Agora... Que missão devemos... Vamos começar. Vou fazer mais essa missão aqui. Deixe para mim. Você ainda tem que morrer. Mas eu tenho a sua palavra suspensada. Eu vou explicar apenas para mim, Tom. Isso é o mesmo tipo de coisa que o objeto que você faz. Há 20 dessas em total. Nós possamos 6 deles. Nós não podemos destruir eles. A cursa é tão poderosa. Isso é onde você vem. Quando você morre, O Sukuna dentro de você vai morrer também. Então, aqui é o que eu proponho para eles. Desde que eles já decidiram executar você... Por que não esperar até depois que você absorveu tudo o Sukuna para fazer? Então agora... Você tem duas opções. Você pode morrer aqui e agora. Ou... Pegar todas as partes do Sukuna. Absorre-las. E depois morrer. Ah, ele vai ter que comer todos os dedos para depois de morrer. Você é um filho forte. Então, quando você morrer... Você deveria estar me envolvendo. Quem morreu? Meu pai. Eu entendi. Desculpa que você tinha que morrer. Então... Você decidiu o que você fez? Você tem que morrer. Você tem que morrer. Você tem que morrer. Isso é um caso mais excepcional. Mas, em termos de dano... Isso acontece todo o tempo. Se todas as partes do Sukuna estivessem, Isso realmente ajudaria? Você pode morrer, Mas, em termos de dano... Você tem que morrer. Você tem que morrer. Você tem que morrer. Você tem que morrer. Olha. Eu consigo controlar, mano. Oh, tão gross. Aí. Mas, não é apenas uma tolerância física que ele tem. Ele pode flutuar. Eu não tenho visto alguém com talento assim. O que está acontecendo? Não? Não. 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 Eu ainda não entendo por que eu tenho que ser executado. Eu sei. Eu não posso apenas fazer nada. Ah, pai. Essa última pedra de sua vai ser uma dor. Eu vou comer em cada parte do Sukuna. Depois disso, eu não me importo. Quanto a como eu vou morrer... Eu já decidi. Meu Deus. Eu adoro encontrar pessoas como você. Um tempo divertido. Agora, qual missão devemos ir para? Que missão devemos ir para? Agora, qual missão devemos ir para? Agora, vamos para a tela principal para a gente fazer as considerações sobre o início desse jogo aqui, tá? Estamos de volta, pessoal. Jujutsu Kaisen. Jogo aí baseado inteiramente no anime aí. Eu que não assisti o anime todo. Assisti. Acho que foi o primeiro episódio só. Então, é... O jogo é baseado no anime. Então, para quem é fã do anime, vai gostar bastante. Eu, como sou somente um fã de jogos de luta, não achei a luta assim tão interessante assim. Não... Não me pegou. Não é algo que me pega assim. Ele tentou pegar aquela coisa de Naruto, mas só que não foi a mesma coisa. O jogo é meio travado. As... As mecânicas ali são meio travadas. Então, sinceramente, eu não gostei desse jogo, tá? Eu, sinceramente, não gostei. Mas, para quem é fã do anime, vai se identificar bastante ali. Eu, como não sou fã desse anime, então, para mim, não... Só fui mais pela parte de ser um fighting game. Então, pelo fato de ser um fighting game, eu joguei. E, na questão de fighting game, ele não me agradou, tá? Pode ser que ele te agrade, mas eu achei as mecânicas ali um pouco travadas. Uma coisa muito datada parecendo um jogo de Playstation 2. Então, algo que eu não gostei, tá? Então, pessoal, agradecer imensamente por terem assistido até aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí